Eu tenho um helicóptero agora, me entrou a imagem de um helicóptero, um chamado urgente na região do Maracanã, Carlos Ferreira. Exatamente, estamos sobrevoando a região do estádio do Maracanã que passa por obras para a Copa de 2014. E veja na parte central da sua tela, Bate, essa é a demarcação do campo do Maracanã. Virou um piscinão, virou uma verdadeira lagoa com a chuva de ontem. Os operários ficaram muito preocupados com o que aconteceria porque virou de fato uma verdadeira lagoa o estádio, o campo do Maracanã, Bate. Eu tenho por terra também imagens aí do Maracanã. Aliás, se as obras lá do estádio já estavam atrasadas normalmente, imagina agora como é que vai ficar, velho. Agora que demora uns 500 anos, 6h59, uma árvore caída agora, imagens do Leonardo Telles. Estamos na região do Maracanã, olha os sinais da destruição da chuva que começou às 8h da noite de ontem, Carlão. Exatamente, estamos na região do Maracanã, mochilinque com imagens do Leonardo Telles e aí a queda parcial de uma árvore, Bate. Muito lixo também, olha só o tamanho do estrago que foi feito nessa árvore. A queda parcial dessa árvore, ela caiu sobre fios ali de alta tensão. Uma árvore muito grande, muito forte, mas a chuva de ontem foi muito carregada, muito forte. A presença também de muitos raios. E ali na região do Maracanã, olha a quantidade de lixo que ficou aí trazida pela enxurrada e também ficou aí agarrada nos galhos dessa árvore. E nessa manhã, essa árvore impede a passagem dos pedestres ali na calçada. O pedestre vai ter que dividir um pouco esse trânsito juntamente com os carros, Bate. Me traz as imagens novamente do helicóptero da Record sobrevói? Olha só como está o estádio, minha amiga. Ô meu amigo, olha só como é que está. Mostra ali dentro do estádio mesmo, por favor. Ô Cassione, mostra... Não, isso daí é o Maracanã, velho. Não é piscinão, não. Isso aí é o Maracanã, por incrível que pareça, completamente inundado. As máquinas foram afetadas, já se sabe aí o prejuízo, ô Carlão? Ainda não tem, não se tem estimado esse prejuízo, Bate. Agora, há um prejuízo da imagem e também do andamento das obras. Isso porque pra hoje está marcada uma visita da comissão da FIFA que está acompanhando as obras do Maracanã. Se essa visita não for adiada, vão ser essas as imagens que os homens da FIFA, os poderosos homens da FIFA vão ver, Bate. Que coisa, hein? A visita vai acontecer. Eu tinha esquecido disso mesmo. Novas imagens de destruição ainda no Maracanã. Olha só, já era essa máquina aí, velho. Já era essa máquina aí. É ainda no Maracanã, Bate. E veja a altura em que a água chegou a essa máquina aí. Essa máquina que faz um dos trabalhos na parte do entorno do Maracanã. Esse trabalho de recuperação, de transformação desse entorno do Maracanã. Repare que essa máquina está do lado externo do estádio, mas de fato essa máquina aí vai precisar realmente ser substituída. Tamanha a força da água. Essa máquina ficou inundada, ficou ilhada dentro desse pedaço do canteiro de obras do Maracanã. Olha o tamanho da destruição. A empresa que faz esse trabalho de reconstrução, de reforma do Maracanã, teve certamente um prejuízo muito grande em termos de maquinário, Bate.